Oh mocha, oh mocha, oh mocha Oh o maior do Paraná, mocha Vou ser campeão de novo Vou fazer você chorar Você é requeza, o meu glorioso O maior do Paraná, mocha Hoje é campeão, hoje é o campeão Checa pra fazer você chorar Hoje éala e jerk no meu olho O Guaias do Paraná Hoje é campeão e hoje é o campeão Checa pra fazer você chorar Você é preguiça, eu gosto do Guaiá do Paraná